Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, da onde a gente parou ontem aqui, ó Eita, esse bicho tá alto, hein Da onde a gente parou ontem, vambora, hein Vambora que a gente tem que caçar uns caras aí É a caça, fi, é... A gente tem que caçar, não tem o que fazer, velho Se a gente tem que entrar pra alguma coisa, a gente vai ter que ir atrás, mano Agora o difícil é saber onde é que fica esses manos, tio Tem uns caras ali, ó Tem uns carinha de moto ali, brincando, pá Vou chegar nos caras e perguntar, velho Onde que tem um morro aqui, tá ligado Eu não sei onde é que fica os locais, tipo, padrão deles, velho Ó, os caras parecem meio fitados, tá ligado E aí, irmão? Ô, irmão? Ô, ô Não, não vou falar Não, vou fazer RP digitando, irmão Não, vou fazer RP digitando, que é muito chato pra quem a gente tá vendo aí também, né, mano Vou subir aqui e vou naqueles caras ali Sai daí, tio, ó Trancar o carro aqui, né Deixa eu ver o que eles mandam ali Deixa eu ver o que eles mandam ali Ah, os caras devem estar digitando também, mano Todo mundo digita nessa porcaria, mano Que que é isso, tio? Ô, que isso? Ah, eles entraram na loja Eles entraram na loja ali, os caras, velho Caralho, mano, é difícil de achar, hein Vou falar pra vocês, hein, não tá fácil, não, mano Ô, irmão, ô Ô, 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 irmão Fala aí O que é? Você não conhece nenhum dos manos de quebrada aí, não, mano? Hum? Não conhece nenhum dos manos de quebrada aí, não? Onde é que eles ficam? Também sou novo, cara Não sei, não Demorou O cara também não sabe onde é que eles ficam, mano Cara, eu vou me arriscar Tá ligado onde é que fica aquela parada lá do... Da rua O final de uma rua Que acho que era a casa do CJ Sei lá como é que é o nome do personagem Eu acho que lá pode ter gente Agora é só eu achar O negócio é eu achar lá Calma aí Que eu sou meio burro Passar ali na prefeitura antes Na prefeitura sempre tem gente, né Vai que tem um cara ali Ó, tem um cara aqui Tio, ó Ô, irmão, ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, irmão Ô, irmão Ô, irmão Ô, irmão Fala, mano Digita não, velho Ô, irmão Ô Oi, irmão Vou te perguntar aí, mano. Você não sabe onde que ficam os caras de quebrada, irmão? Os caras de quebrada, tá ligado? Aqueles caras armados, passos. Sabe onde é que fica, não? Eu tô de quebrada também, irmão. Mas onde é? Onde é que é a sua sede, irmão? Não, sem entrar, tio. Não, você é doido. Não te conheço, irmão. Calma, irmão. Calma. Onde é que fica a parada? Onde é que fica a parada? Onde é que é a favela, irmão? Onde é que tem favela nesse lugar, irmão? E aquele cara ali atrás, ali? Onde é que tem favela aqui, mano? Não tem favela aqui. Ih, sumiu ali sem querer. Então demorou. Entra aí, vai lá. Demorou, demorou. Que isso, irmão? Onde é que esse moleque tá me levando? Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Ô, fecha a porta aí, irmão. Calma, calma. Cadê meu nome? Cadê? Vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Como é que eu vou reto, irmão? Vou atravessar a parede? Ah, vai reto, vai reto. Ah, deve ser por aqui que os caras entram, então. Vamos ver. Vai por aqui, vai por aqui. Meu Deus do céu. O cara tá me tirando, né, mano? Se ela ficar aqui tranquila, vai ficar aqui. Como é que é o negócio? Ah, pode crer, mano. Porra, os caras não tem favela, não tem nada aqui, mano. Que parada paia, velho. O cara é facção e não tem favela. Que porra é essa? Não, não, calma aí, calma aí, irmão. Calma aí, eu tava querendo ver os caras, tio. Não, eu não tô querendo. Que eu disse pra galera? Calma, irmão. Calma, tio. Você tá querendo coibrar a porta. Me leva lá na prefeitura. Onde é que você tá querendo ir, irmão? Na prefeitura, por favor. Tô com vontade de deixar esse cara pra trás, hein, mano. Eu tô querendo muito, mas vamos lá. Entra aí, vai. Que lado, tá bom? Pô, mas vem cá, vocês não tem nenhuma favelinha aí, não, mano. Tô vendo que vocês ficam na rua, é isso? Ah, não. Então, não tem condições aqui, né? Aí fica difícil, hein. Tá muito alto. O que esse cara tá querendo? Ele falou pra mim vir pra cá. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega uma parada aqui, peraí. Ele vai fazer alguma coisa, vamos ver. Vamos esperar ele aqui. Se ele for pegar carro, eu quero que ele se dane, mano. Eu quero só encontrar um cara. Aí ele falou que não conhece. Quer dizer, conhece, mas não tá aqui. Então, pra mim, não tem de nada, tio. Ah, irmão, vou te esperar não, irmão. Não sei o que você vai fazer. Não, não sei o que você vai fazer. Não, não sei o que você vai fazer de novo. Não, não sei o que você vai fazer nada, não. Calma aí, calma aí, rapidão. Calma aí, vou virar o carro. Vou virar o carro. Deixa eu virar o carro aqui. Ah, pacado caralho. Tá achando que eu sou Uber agora, tio? Porra, quero achar um cara e ele fica aí enrolando, mano. Vamos atrás de outro, vamos atrás de outro. Sou Uber, não. Valeu aí por ter o medo do meu tempo, mas vamos atrás de outro. Ai, sem querer, sem querer. Tapa no meio do caminho aqui dali. Mateus, mano, no meio da rua ali. Vamos ver, vamos ver. Olha os caras aqui, tio. Ô, irmão, ô, irmão, ô, irmão. Conhece os caras de quebrada aí, não, irmão? Oi? Conhece os caras de quebrada aí, não? Não, não, nem todo, irmão. Ai, cara, quero dobrar aí, mano. Conhece os caras de quebrada aí, não, velho? Com isso não, pode crer, não. Pode crer, pode crer, demorou. Não conhece os caras de quebrada também, não, velho. É, só é pra vocês que não é fácil achar isso aqui, mano. Pô, os caras falam, ah, só perguntar qualquer um, qualquer um. Cadê? Eu perguntei qualquer um aí e ninguém responde, tio. Vim pra cá que sempre tem mafioso, essas porra aqui, ó. Tudo, tudo carinha... Eu não vou chegar pro cara aí, se é traficante, pá. Não, né, mano? Ó, olha ali, aqueles caras de branca ali, mano, ó. Tem aqueles caras de branca ali, até que pode ser, hein, mano? E aí, o mecânico? Ei, Zephi, 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 Zephi. Ixi, calma aí. Acho que alguém tá querendo entrar ali, mano. Onde é que... Ah, tá, de boa, de boa, de boa, de boa. Calma aí. Conhece o meu pau? Tô precisando de uma quadrada, velho. Se fizer na fila, se chegar a gente fora na fila, não vou entender. Tem muita gente, tem que ir embora. Ô, mano, tira, tira, tira aí, velho. Vai, vai na fila, vai na fila. Vai, 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 vai. Como é que eu vou, animal? Manda o carro de trás sair lá, tio. O policial, favor, me ajuda a fazer a fila aqui, tá, ó? Bora, bora, fila. Manda o carro de trás sair lá, porra. Cê é burro. O hammer tá arrumado aqui, ó. Aqui, ó, minha hammer aqui. Ô, mano, como é que é o seu nome? Ô, mano, como é que é o seu nome? Bora fazer um score aí, mano. Bora fazer um score. Ô, policial, policial. O cara tá fazendo um corre aqui, policial. Ô, irmão, cê quer furar a fila mesmo? Eu que vi na fila aqui, mano. Faz a fila, cara. Cê quer furar a minha fila? Não, é o caralho que cê vai furar a fila, deixa eu... Tá primeiro o quê, tio? Sai daqui, irmão. Dois mil. Fá com dois mil. Dois mil, né? Sai daqui, tá, viu? Ô, irmão, ô, cê tá emprestando o carro aqui, velho. O cara ali do GPR tava primeiro. É, o cara tava atrás, quer ficar na minha frente agora. Olha a ideia do cara. Sai daí, Lamborghini. Ô, policial, tira esse Lamborghini daí, policial. O cara tá querendo furar a fila aí, ó. É, mano, sai aí, vai pra trás aí, Lamborghini. Sabe por que o seu carro é mais caro e você quer ficar primeiro? Vamos, filial. Eu acho que esse cara tava primeiro aqui, tá ligado? Ah, tio. Ô, irmão, vai, irmão. Cê tá prestando o meu carro aqui, velho. Tá bom, cidadão. Vai lá pra cá, você vai ter que fazer isso. Tá muito caro as festas aí, mano. Olha as ideias desse cara, mano. Eu não quero deixar eu sair com o carro, mano. Deixa eu sair com o carro daqui, tio. Que? O que aconteceu com o carro, mano? Ué, não entendi, foi a nada agora. Pode ser alguma coisa com aquele carro? Como é que o nome da sua... Como é que o número da sua conta aí, senhor? Me fez, por mim. Tem o próximo. Vou estar te passando dinheiro aí. Beleza. O carro ali, cara. Pode dar um arrozinho aqui no GPR, por favor? Pronto. Aê. Tira a moto. A moto não chegou agora. Aê, mecânico. Dá uma olhadinha aí, mano. A parte da frente ele tá soltando aí, mano. Vou te passar dinheiro aí, cara. Tô vendendo não, irmão. Tô vendendo no GTR, não. E... Eu sou policial, né? Por nada não, eu sou policial. Mas os caras que ficam as mochilinhas assim, mano. Tem parada, hein, mano. Fica esperto. É verdade. Ô, senhor, 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 olha aqui. Quanto você paga nesse carro aí, senhor? Quanto você paga nesse carro aí, senhor? Paguei 4 milhões, mano. Peguei na promoção. 4 milhões? É louco. Tá tudo nada, hein? Cadê o mecânico? Aê, mecânico. Boa, boa. Tá tudo nada aí, mano. Tá não, tá não. Calmei, calmei. Pera aí. Passei, passei. Cadê o mecânico? Quanto é que ficou o mecânico? Passei, passei. Quanto é que ficou o aparelho? 2 mil? Passa a identidade... Só identidade aí, mecânico. Passa a identidade aí, mecânico. Eu, eu, aqui, ó. Já paguei, hein? Ô, irmão, licença da porta aqui. Só trancaram a minha porta aqui, irmão. Tem como dar licença aí, valeu, valeu, valeu. Não, não. Pra você, faço promoção. 4 milhões e 500. Eita, porra. Ah, qual é, mecânico? Meu carro ainda tá quebrado, mecânico. Ah, não, mano. Ô, mecânico. Meu carro ainda tá quebrado lá, irmão. Você falou que tinha consertado, velho. Qual carro? O meu ali, o GTR ali, ó. O carro, mecânico, mecânico, mecânico. Ô, mano, a frente tá quebrada aqui, mano. Valeu, mecânico. Agora sim, agora sim, irmão. Agora ficou de boa. Deixa eu ver. Porra de 659, velho. Vou dar um tiro na cabeça desse moleque, velho. Deixa ele vir atrás. Que isso, mecânico. De novo. Se o moleque ficar vindo atrás de mim, Eu vou dar um tiro na cabeça dele, mano. Se liga, hein. Se liga só que eu vou fazer. O que que é, irmão? Vem de... O que? O que que é? Vem de leite. Não, irmão. Não vendo, não, irmão. Irmão, não. Valeu, valeu, valeu. Aquele cara já fez anti-RP, mano. Eu quero nem saber o que ele quer, mano. Mesmo se ele for de gangue, eu não vou lá. Eu não quero nem saber. Cara, vamos tentar achar outros, mano. Na Liga não, mano. Na Liga, tinha muito anti-RPzinho. Cara, aí, pá. Vou continuar. Quanto é que eu tenho de dinheiro aqui? Calma aí. 945 mil. 945 mil. Cara, não, irmão. Valeu, valeu. 945 mil. O senhor, senhor, como é que eu tenho? Fala, irmão. Vou pegar uma informação. Ô, mano. Você sabe onde tem um trampinho bom, hein, mano? Pra ganhar level? Se você for reto aqui, lá no finalzinho, virar à direita, tem um. Ô, obrigado, irmão. Falou, falou. Precisa de a gente, eu não vou ficar aí, mano. Ok, ok, ok. Vambora, vambora. Nem tem trampo pra aquele lado lá, mano. Mandei o cara embora logo. É, cara. Tá osso. Está muito osso achar alguma coisa aqui. Vamos tentar achar aquele local. Foi mal, irmão. Eita, eu vou ficar encostando no meu carro mesmo? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Parar. Nossa ideia do cara me fechar e quer que eu saia do carro ainda. Já vou equipar logo essa porra dessa minha arma aqui. Deixa eu aplicar logo aqui. Deixa eu querer fazer gracinha, mano. Você vai ficar no doido, porra? Ah, te fuder, irmão. Parar. Nossa ideia do cara. O cara quer me assaltar e quer que eu para ainda, né? Deixa ele vir pra cá, deixa. Deixa ele vir pra cá. Filha da puta. Ai já não tem mais o que fazer, né, mano? Deixa eu tentar reagir. Deixa eu tirar um salto. Calma, calma, calma. Já acabou a bala. Tem bala não. Não corta na parede. Não corta na parede, mano. Calma. Mas esse cara é blindado, velho? Porra, você tem um monte de tiro, velho. Não corta na portada, nada disso. Comunicação com isso, tá, velho? Calma, calma. Mas eu tô passando azar. Passando azar. Ó, passa essa micro-age que você tá na mão, velho, irmão. Como é que eu passo essa porra pro cara, mano? Você tem munição da área, irmão? Deixa eu passar também pro cara, né, mano? Tem que passar tudo pro cara agora, de boa. Você tem alguma comida aí que eu mando aqui e tá passando fora. Porra, irmão. Só tem uma aqui, velho. Você vai querer a comida também, velho? Cara, só não acertei tiro nele, porque meu mal é sacando acessibilidade muito alta, velho. Então, deixa eu passar aqui uma batata fruta aqui pro cara. É, mano. Eu passei pro cara ali, mano. Passei a comida toda pra ele, velho. Tá, mas como é que eu vou circular se eles furaram o pneu do meu carro, mano? Tem que ir correndo agora. Porra, tá que pariu. Como é que eu vou saber que aquele cara tava querendo me assaltar? Do nada jogando o carro pra cima, mano? Cê é doido? Ninguém pode fazer aquilo ali, não, porra. Ficar jogando o carro, não. Tá que pariu, velho. Não, esse cara aqui morreu. Ele não pode voltar a ação, não. Ele morreu. Foi tentar ajudar. Ferrou. Não pedi ajuda. Pô, que vacilo, mano. Meu mouse tava muito alto a acessibilidade, velho. Aquela hora que ele ficou batendo, eu pensei que ele tava querendo me seguir alguma coisa, tá ligado? Não falou nada de assalto. Só na última ali que do nada ele saiu do carro e meteu bala. Aí eu sentei o pé, né? Aí furou o pneu, tive que parar. E aí, meu irmão, nenhuma bala pegou no cara. Porque a minha mira, olha só, eu vou virar um pouquinho só, ó. Ela tá virando muito, ó. Ó, olha isso, ó. Só tô virando um pouquinho o mouse, ó. A porcaria do drive desatualizou do mouse. Tá muito rápido. Por isso que eu não consegui dar tiro. Fila da puta ainda. Ah, caralho. É isso aí, mano. Até a gente achar uma porra de um negócio, vai ficar assim, ó. A gente tá atrás de coisa errada, vai dar acontecer as paradas erradas. Então, deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui. Inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho